É tão calma a noite, a noite é de nós dois Ninguém amou assim, nem há de amar depois Quando amanhã nos separar Em nossa lembrança, onde ficar? Beijos de verão, ternuras de luar A brisa murmura sua canção Tudo tem sua encanto Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém No mundo não há mais ninguém Beijos de verão, ternuras de luar A brisa murmura sua canção Tudo tem sua encanto Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém A noite é só minha encanto A noite é só minha encanto A noite é só minha encanto A noite é só minha encanto